Olha, eu quero que vocês prestem bem atenção para as coisas que eu vou contar. Se alguém ainda tinha dúvidas sobre esse papel sujo exercido pela mídia tradicional brasileira e seus amigados de internet, se alguém ainda tinha dúvidas, pode verificar o que todos eles falam hoje a respeito desses atos dos bandidos políticos que, a soldo do lulopetismo, realizaram segunda-feira à noite em Brasília. Prestem bem atenção. Estão todos calados. Estão todos calados porque, depois de execrarem os manifestantes do QG que se concentram diante do exército em Brasília, depois de execrarem esses manifestantes como responsáveis pelo vandalismo, sem prova e evidência alguma, eles calaram por completo. E nem cobram da Polícia Militar do Distrito Federal e da Polícia Federal, nem cobram que identifiquem e prendam esses bandidos. dos grupos Black Blocks, todos devidamente filmados, como eu mostrei, inclusive, no meu blog polibibraga.com.br. Mostrei todas as fotos, todos os filmes. Aliás, nas redes sociais isso aí circula bastante, mas a mídia tradicional e seus aliados da internet não divulgam nenhuma dessas fotos, nenhum desses filmes, e nem cobram que a Polícia Militar do Distrito Federal e a Polícia Federal procurem nas câmeras de segurança das repartições públicas por ali, nos hotéis, aquilo lá foi no setor hoteleiro de Brasília, e nas ruas, nem procurem essas imagens ali. Estão todos convenientemente calados. Bom, o que aconteceu? O que esses Black Blocks fizeram foi aproveitar a justa revolta dos indígenas contra a prisão arbitrária do líder Chavante. E se infiltraram nesses protestos realizados diante da Polícia Federal, que foram protestos pacíficos. Não houve violência. Mas se aproveitaram, se infiltraram. Foram todos filmados, desaparece tudo. Os indígenas se retiraram antes, inclusive. O lunopetismo, os esquerdopatas, os comunistas e os nazistas, já fizeram isso aí inúmeras vezes em várias partes do mundo. Inúmeras vezes. Tentando falsificar narrativas. Um dos casos clássicos, inclusive, é o do incêndio do Reichstag, o parlamento alemão pelos nazistas. Os nazistas se infiltraram ali, tocaram fogo no Reichstag e disseram que foram os comunistas que fizeram aquilo. Incidentes muito parecidos já aconteceram, inclusive na invasão do Capitólio nos Estados Unidos, depois daquela eleição polêmica do Joe Biden contra o Trump. Eles estão acostumados a fazer isso aí. Mas quebraram a cara dessa vez. Foram até amadores. Porque se deixaram filmar. Está ali, homem. Parece tudo nas redes sociais. É só procurar. E é por isso, porque essa narrativa sobre esse incidente de segunda-feira à noite, essa narrativa construída na terça-feira para beneficiar o lulopetismo, prejudicar o bolsonarismo, as manifestações dentro dos quartéis, até para desmantelá-las, essa narrativa que foi construída ao longo de ontem, terça-feira, hoje já desapareceu por completo. Essa infiltração foi cantada antecipadamente em prosa e verso. nas concentrações diante dos quartéis. Todo mundo já estava falando isso aí. Por isso que a palavra de ordem tem sido sempre aquela. Olha, fique na frente dos quartéis. Há uma garantia ali, na frente dos quartéis. Os manifestantes estão ali por tolerância dos militares, evidentemente. Isso é uma proteção deles. De modo que há sempre essa palavra de ordem. Não saiam da frente dos quartéis. E é uma palavra de ordem correta, como ficou demonstrado, inclusive nessa infiltração de segunda-feira, nessa tentativa de putz por parte desses blackbloods a soldo do lulopetismo. Ora, senhores, o eixo do mal, na verdade, está com medo. O Lula e os seus aliados não conseguiram botar gente na rua sequer na diplomação. Vocês viram? Tinha milhares e milhares de pessoas na casa do presidente Bolsonaro e, naquele mesmo momento, apenas uma centena de lulopetistas estavam lá na chamada cerimônia de diplomação. Ou seja, o Lula está com menos votos, menos gente na rua do que votos. Isso aí está mais do que claro. Eu não quero, sinceramente, eu não quero ser pitonista de nada. mas é evidente que tem alguma coisa a mais no céu do que os aviões de carreira. Céu belíssimo em Porto Alegre, azul, calor moderado. Eu sei que há alguma coisa no ar aí mais do que aviões de carreira. Olha, só não vê quem não quer. Mas, de qualquer modo, é o seguinte, concluindo o que eu queria falar para vocês hoje. Acontece o que acontecer o fato é que o povo que saiu às ruas a partir de 2015, que derrubou a Dilma, botou o Lula na cadeia, elegeu o Bolsonaro, esse povo gostou de fazer política. Porque viu que o povo na rua consegue conquistas efetivas com essa da deposição da Dilma, da prisão do Lula, da eleição do Bolsonaro. E sabe que é com essa pressão das ruas que se conseguiu, inclusive, prestem bem atenção, iniciar um novo ciclo político, econômico e social no Brasil. Bem diferente daquele ciclo político, econômico e social que teve início com a Constituição de 88 e que degenerou naquela, naquele sistema de corrupção generalizado, desvendado e desbaratado no julgamento do Mensalão e da Lava Jato. Agora é um novo ciclo político no Brasil. Modernizador, civilizatório, em construção. Claro que tem gente aí do eixo do mal que nunca se confirmou, conformou com isso. e reage, como vocês estão vendo, montando narrativas falsas, cenários que não existem, forçando decisões jurídicas absolutamente arbitrárias e ditatoriais, querendo repetir a história. E vocês sabem que a história não se repete. ela só pode se repetir como farsa. E farsa não costuma durar muito. Esse ciclo iniciado com o governo Bolsonaro em 2018, ele não será interrompido, porque ele não depende apenas de Bolsonaro e não depende apenas de nós todos. É um desdobramento da história e isso é natural na vida dos povos e até da natureza humana. É isso, senhores. Obrigado.